Eu, Carlos Bonifácio, o maior mágico do mundo, estou de volta. E hoje, eu vou superar meus poderes. Vou fazer muitas mágicas. Mas primeiro, vou começar a fazer minhas mágicas. Vou tirar meu óculos. Vou deixar aqui. Vou tirar meu óculos. Reigar essas mangas. Agora, vou pegar, vou fazer minha primeira mágica. Vou usar todos os meus poderes para fazer minha mágica. Vou pegar dentro do meu bolso, que existe um dado. Um dado normal. Com o fundo preto. E vou pegar, fazer ele se multiplicar. Alakazam! Agora, com esse mesmo truque, eu vou fazer aparecer mais um. Alakazam! Agora, já multipliquei os três. Vou pegar, vou guardar aqui dentro do meu bolso. Vou pegar, vou pegar, fazer a próxima mágica. Eu vou pegar, fazer aparecer um casal de pato. Vou me concentrar. Vou me concentrar. Vou usar todo meu oqui. E vou me concentrar e vou fazer a mágica. Alakazam! Agora Esses dois Passos Um passo macho E um passo sem Então Como eu não gosto De passo macho Vou pegar E tacar de fora Agora vou pegar Essa passa Fazer ela desaparecer Vamos malacadão Agora Como eu fiz a passa Desaparecer Eu Tive uma infância Muito humilde E eu com 5 anos Eu gostava muito De amigo imaginário Mas Depois eu fui Ficando velho E perdi A vontade De ser feliz E de ter E de ter Um amigo imaginário Mas Com 9 anos Eu ganhei um urso Rosa de Natal Isso me deixou Muito comodido Me deixou Muito comodido Então Eu vou para mim E eu vou para mim E eu vou para mim E eu E eu vou para mim Frigir Agora chega de palhaçada. Eu vou pegar, vou trazer meu velho amigo de infância. Apareça! Urso ursulino. Alacazão! Agora, eu esqueci. Gosto bem, por favor. Dá um tchauzinho para a câmera lá. Agora, como já acabou o meu tempo de infância, eu não preciso mais de urso. Eu vou fazer ele sumir de novo. Tchau, urso. Você volta onde estava, eu sei onde está, você volta. Alacazão! Agora, para a minha próxima mágica, eu vou pegar... Vou fazer aparecer uma caneta na minha mão. E vou fazer uma mágica de levitação e controlar ela na palma da minha mão. Um, dois, três. Alacazão! Agora, vou fazer ela mexer. Mexa! 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 Suba! 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 Agora, ela no ar. Eu vou fazer ela mexer. Mexa! 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 Agora, eu vou fazer ela sumir. Alacazão! Vou pegar... Vou dizer algumas coisas, porque eu quero deixar a minha passagem por aqui. Porque eu vou demorar aqui 100 anos só para aparecer. Então, nesse período de 100 anos, eu vou pesquisar, fazer algumas alquimias, pesquisar alguns livros e vou aumentar a minha magia. Então, daqui 100 anos eu volto. Então, para a minha última mágica, vou fechar com chave de ouro e eu vou me teletransportar do Canadá, aonde eu estou agora, para o... Qual o país? Suécia! Dragon Ball! Goku! Alacazão!